através da memória de terceiros, de outros também. Então, essa mistura entre uma memória coletiva e uma memória individual, ela sempre existiu. A memória é uma narrativa, é uma narrativa construída e necessariamente ficcional. Ela não tem a ver com a experiência real, seja ela fotográfica, seja ela um relato, um escrito, enfim. Então, isso sempre foi um problema para a historiografia, como lidar com essa questão. Então, o trabalho da Beatriz Sargo, por exemplo, é nesse sentido de dizer, olha, durante um tempo, não se acreditou que fosse confiável você perguntar para alguém o que passou, porque essa experiência, ela ia estar sempre contaminada ou passível do esquecimento, das lacunas ou das criações que você faz para, de alguma forma, preencher essas lacunas. E, em algum momento, de repente, se volta a essa ideia de que é possível, sim, você falar de alguma coisa que passou e essa coisa que passou tem que ser dita e tem que ser lida e tem que ser ouvida. Então, acho que a gente está num momento hoje que a individualidade, que a subjetividade está em evidência. é o que ela chama dessa guinada subjetiva. E a gente vê aí por esses blogs, esses fotologos e esses álbuns. Mas eu acho que a memória coletiva, ela nunca se perde, porque o somatório de tudo isso é sempre uma memória coletiva. E a gente tem outro conceito que ela chama de pós-memória, que não é ela que chama, ela usa de um outro autor, que a gente resgata a memória do passado recente através do passado de nossos conhecidos. Por exemplo, eu não vivenciei a ditadura, mas minha mãe foi presa durante a ditadura e eu acho que eu vivenciei a ditadura. Não acho que eu vivenciei, mas eu lembro de coisas da ditadura através das lembranças da minha mãe. Isso é diferente de memória coletiva. É diferente de eu ler um livro sobre a ditadura, mesmo que se fosse autobiográfico, relatando uma experiência individual com a da minha mãe, porque ela diz respeito a um afeto meu que eu tenho com a minha mãe. Então, é uma ligação afetiva que faz com que essa memória seja uma memória especial, a memória da minha mãe, por exemplo. Então, é meio que discernível isso, essa memória individual da memória coletiva. Desculpe, eles são os convidados, eu que estou me intrometendo aqui nas respostas. Mas, bom, você falou sobre isso, eu só queria dizer o seguinte, você falou como viver isso sem perder a identidade. Você está falando como se a identidade fosse algo fora de você e algo que já fosse dado. A identidade é algo construído, não existe, toda identidade é construída. Então, se você... Isso, da tecnologia, da memória coletiva, isso está construindo identidades. Vamos ter cuidado de não pensar na identidade como coisas dadas, fixas. Isso não existe, toda identidade é construída. Justamente, se você está vivendo isso, você está construindo a nova identidade. Vamos parar com essa... Eu acho que isso é muito perigoso da gente pensar em identidades fixas, identidades imobilizadas, coisas que são dadas. Toda identidade é construída a todo momento, nossa identidade está sendo construída a todo momento. E cabe a nós justamente... Bom, talvez escolher o que lhe convém nisso. Mas não existe, assim como não existe tecnologia fora do social, não existe identidade fora desse movimento também. Não existe identidades pré-fabricadas. Não existe. Identidade é algo que está sempre em constante mudança. Sanzia, não vai perguntar nada, Sanzia. E são várias identidades também, não é apenas uma que nós temos. Eu queria fazer uma pergunta para o Milton. Você começou falando aí que o pensamento tende a se conformar com a mídia que costumamos usar. Com a mídia que costumamos usar. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse pensamento. hoje esse pensamento de todo esse nível de desenvolvimento tecnológico que nós estamos, que você apresentou aí, não é? Bastante assombroso às vezes para algum, mas começa a falar, é uma coisa que nós já vivemos bastante. E aí também que pudesse desenvolver um pouco sobre essa ideia do tempo, do presente, do passado e do futuro que eu acho que essas novas mídias, essas mais avançadas de ponta, elas trazem isso como se elas nos põem diante de uma grande ilusão que nós vivemos, que é essa ideia de passado, presente e futuro, que não existe. Nós existe o presente. O passado, ele pode ser modificado a partir de como nós olhamos para o passado. e o futuro, ele é construído dia a dia, momento a momento, gesto a gesto, no presente. Essa relação do pensamento das mídias, da tecnologia, naquele exemplo do Paulo Rossi, que eu falei do Galileu Caluneta, dá para fazer uma relação, né? Como muda o pensamento dele. E como eu sempre fui apaixonado por desenho também, nessa época, eu sempre relacionava assim, né? O pessoal falava isso, é uma magia, né? Aí, você dava um papel em branco, dava o papel em quadriculado, o quadriculado ia dirigir que tipo de desenho a pessoa ia fazer, se era pautada ou se era em branco. Quer dizer, essa estrutura define já como a pessoa vai pensar, como vai fazer o primeiro risco, já está, né? Então, quando a gente raciocina, fazer um escritor, que ele vai fazer um romance escrevendo a caneta, manuscrito, ou se ele vai escrever com a máquina de datilografar, ou com, sei lá, uma máquina eletrônica, ou no computador, ou gravando, a mídia vai, de certa maneira, formatando a maneira como ele vai construindo o pensamento. Não sei se dá para entender. Na prática, a gente vê, eu passei por esse sistema de imagens, com a máquina de escrever, papel eletrônico, computador, e é difícil essa questão da memória, né? Como que era quando eu escrevia com a máquina de escrever? A questão da memória, eu percebi que é assim, a gente acha que congela a memória, mas a memória é uma coisa que também está em constante movimento. Então, aquele fato que aconteceu quando eu tinha cinco anos, com dez anos eu lembrava de um jeito, com vinte anos eu lembrava de outro, e hoje, que eu acho que eu estou lembrando, mas estou lembrando de outra, de uma maneira completamente diferente. Então, aquela memória que eu tinha, eu pensava daquele jeito, se tivesse uma maquininha ali gravada, eu ia perceber que não era desse jeito. A todo momento, essa memória está se transformando também, porque a nossa percepção muda, né? mas é do pensamento que você falou, então, essa questão, as máquinas hoje, a gente está vivendo um contexto não linear, mas, quer dizer, todas as mídias que a gente produziu, sempre foi muito longe da forma do nosso pensamento. Até o computador nasceu, um dos autores, ele criou um texto pensando assim, né? Has We Made Think, do Vannevar Bush, era assim, ele queria pensar uma máquina da maneira que a gente pensava. A gente pensa por palavras, imagens, sensações, não é uma coisa linear, igual uma linha escrita atrás da outra, um livro que tem uma página atrás da outra, a gente pensa bem imagem, vem sensação, vem sensação, vem um monte de coisa, né? E o computador chega um pouco a esse esquema hipermídia, né? A gente não pensa assim, de forma linear, tem uma palavra atrás da outra, vira a página, vem e tal, né? Então, essa mídia, ela está um pouco mais próxima à nossa forma de pensar. outra coisa do tempo, essa relação presente-passado ao futuro, não sei, a gente pode pensar que é um sistema, é uma coisa indivisível, né? O que a gente fica vendo nessas ficções é essa questão da máquina do tempo, de querer voltar para trás, ir para frente e tal, e a gente vê que tem algumas experiências já, de certa maneira, engatinhando para isso, já fizeram uma partícula, pelo menos se deslocar de um tempo para o outro, né? Quer dizer, aquela questão, já foi uma partícula, né? A mesma coisa que quando pensava assim, ah, a gente quer transmitir uma imagem de um lugar para o outro, isso daí, ou a fotografia, eu quero registrar uma mídia em uma superfície, isso que eu estou vendo. É coisa de ficção, né? Fala, tá ficando louco, né? Como que vai, né? Mas as primeiras imagens começam assim, começam com as comunicações de voz, sei lá, um corre para o outro lugar, depois começa a fumaça, começa a som, daí inventam o telégrafo, daí do telégrafo vem o rádio, daí conseguem transmitir uma imagem de um lugar,